Olá no ar, mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Ricardo Barros, lança hoje a nova campanha de vacinação contra meningite C e HPV. A campanha quer sensibilizar e mobilizar meninos e meninas, pais ou responsáveis, além de profissionais de saúde para a importância e o cumprimento da vacinação contra essas duas doenças. Mais informações sobre a campanha aqui nos nossos boletins de hora em hora. E os pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, vão ter direito a mais 10 tipos de terapias integrativas. O anúncio foi feito pelo ministro da saúde no Rio de Janeiro. A partir de agora, são 29 práticas integrativas oferecidas à população. O céu mal clareou e a rotina dos brasileiros já está frenética. São passos apressados, carros, muitos carros. Um dia comum em muitas cidades grandes. Mas em Sobradinho, a 22 quilômetros do centro de Brasília, um grupo de pessoas está em outro ritmo. São movimentos suaves e lentos. É o Tai Chi Chuan, uma arte milenar criada na China que tem ajudado muitas pessoas a encontrarem a harmonia. A dona de casa, Exilma Fernandes, por exemplo, é uma das praticantes. Ela conta que depois que começou a frequentar o Tai Chi, a vida dela não é mais a mesma. Fico menos ansiosa, controla melhor o meu diabetes e eu durmo muito bem, excelentemente bem. E a arritmia que eu tinha, constante, hoje eu nem sinto. Eu sentia muita dor no corpo, né? Eu sentia feliz também, alegre. Porque eu ficava isolada, assim, delicada. Aqui eu sento meus amigos, sento feliz, eu sento felicidade aqui, né? Sinto muito bem aqui. Assim como o Tai Chi Chuan, outras práticas integrativas, como acupuntura e yoga, são oferecidas desde 2006 aos beneficiários do Sistema Único de Saúde, o SUS. São recursos terapêuticos usados no tratamento de pacientes voltados à cura e prevenção de doenças, como depressão e hipertensão. E somente no ano passado foram realizados quase um milhão e meio de atendimentos individuais pelo SUS. E esse número pode aumentar. O Ministério da Saúde ampliou de 19 para 29 o número de terapias. Entre as 10 terapias incluídas nas práticas integrativas, estão a aromaterapia, a constelação familiar, a cromoterapia e a terapia de florais. De acordo com o levantamento, a estimativa é que, somados os atendimentos individuais e coletivos, cerca de 5 milhões de pessoas por ano participem dessas práticas no SUS. Eu espero que as práticas integrativas cresçam cada vez mais no país, como a nossa definição de prioridade para a prevenção e promoção de saúde. Para agentes da saúde, essas terapias agregam benefícios aos tratamentos convencionais. Essas práticas integrativas, elas vêm como um complemento ao tratamento medicamentoso, porque elas ajudam no autocuidado. Então, elas trazem a consciência do cidadão, do usuário, para a importância de se autocuidar, de se conhecer, de promover o seu próprio bem-estar. As unidades de saúde municipais e estaduais é que decidem se adotam ou não os tratamentos. De acordo com o Ministério da Saúde, as terapias estão presentes em praticamente 9 mil estabelecimentos em mais de 3 mil municípios. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participou hoje ao vivo do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Kassab falou sobre o programa Internet para Todos, que irá democratizar o acesso à rede mundial de computadores e levar a internet aos locais mais remotos do país. Esse programa teve um custo de 3 bilhões de reais, não terá custo adicional nenhum. Houve uma licitação, a Telebrás, junto com essa empresa, fará a implantação. E eu só não quero que as pessoas confundam. O programa já está pago, será implantado rapidamente, até porque o satélite tem uma vida útil e a cada dia que você perde a utilização dessa capacidade. É um dia que você perde de receitas com esses usuários, é o dia que você perde de melhor qualidade de vida para os brasileiros, que vão desfrutar dessa conectividade nas suas regiões. Então, tranquilizo a todos. É um programa que veio para ficar, é um programa que vai mudar a vida das pessoas e, em síntese, vai mudar a vida de 53 milhões de brasileiros. O ministro Gilberto Kassab destacou ainda no programa Por Dentro do Governo a importância do projeto Sirius, que vai possibilitar o maior intercâmbio com pesquisadores estrangeiros com troca de informações e tecnologias. Esse acelerador de partículas vai produzir um conjunto de feixes de luz que permitirá aos cientistas brasileiros de todo o mundo fazer experimentos que não podiam fazer em lugar nenhum, com diversas circunstâncias, não é? No campo da biologia, da medicina, no campo do desenvolvimento econômico, no campo das infraestruturas em geral. Tanto é que a região de Campinas, por conta desse laboratório, já está vivendo uma expectativa de boom imobiliário. As pessoas, pesquisadores do mundo inteiro, estão se preparando para morar temporariamente em Campinas ou na região para desfrutar desse laboratório, porque será, durante muito tempo, o laboratório mais moderno do mundo. Os trabalhadores nascidos em maio e junho começam a receber esta semana o abono salarial do PIS-PASEP referente a 2016. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a nossa repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, com você. Isso mesmo, Carla. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no Programa de Integração Social PIS ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2016, com remuneração média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados sejam informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. A Caixa vai liberar o pagamento do último lote do abono do PIS 2017-2018 a partir da próxima quinta-feira. O valor de saque varia de R$ 80 a R$ 954,00, de acordo com o número de meses trabalhados em 2016. Quem tem conta na Caixa Econômica Federal terá o valor creditado automaticamente a partir de hoje. O trabalhador de empresa pública inscrito no PASEP recebe o pagamento pelo Banco do Brasil. E, Carla, o valor exato a sacar pode ser consultado pelo aplicativo Caixa Trabalhador ou pelo site do banco. Também é possível ligar para a central de atendimento. Volto com você no estúdio, Carla. Tá certo, Gabriela. Muito obrigada pelas informações. E você, quer ficar sabendo em tempo real das vagas de emprego disponíveis na rede Cine de todo o país? É simples, olha só. Basta baixar o aplicativo Cine Fácil no seu smartphone ou tablet, fazer um cadastro e começar a navegar. Além de identificar as vagas, você pode acompanhar a situação do benefício, seguro-desemprego, se candidatar aos postos disponíveis e até agendar entrevistas de emprego. Tudo pelo aplicativo. O Cine Fácil é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Bem, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho